Boutinudo na braboleta, pipoca na renata 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 Pipoca na bordada, Boutinudo na realeza Boutinudo na braboleta, pipoca na boleta, pipoca na Boutinudo na braboleta, Boutinudo na braboleta, pipoca na Boutinudo na braboleta, pipoca na braboleta, pipoca na Boutinudo na braboleta, pipoca na馬 breathaca na braboleta, pipoca nara Boutinudo na braboleta, pipoca na breu Tá bonita? Tá bonita? Tá bonita? Não, 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 não. Terminado com a bordada. Ponte Alta e Ventania. As duas vacas que têm uma parceria. Pipoca tirando o leite da Ventania. E já chamando a Ponte Alta, porque... Ponte Alta e Ventania, essas duas vacas têm uma parceria. O bezerro da Ponte Alta mama na Ventania. E o tranquilo cada vez mais intranquilo, não é tranquilo? Ponte Alta e Ventania. Ponte Alta e Ventania. Realiza, vem. Realiza! Terminou com a realiza. Vem, realiza. Realiza, realiza. Vem, realiza. Realiza. Vem, realiza. Aí, realiza. Vai, Realeza, Realeza Aí, vai um bezerra pra... Eita, pera Aí quer mamar na ventania, pode, Pipoca? Ah, a ventania quer sair, pode ou não? Ventania, você não pode sair, não? Ah, é Ah, cumprida, é tudo branco, eu fiz confusão Eu fiz confusão Mas entrou um bezerra aí pra dentro Entrou? Entrou? É, palhaço Você só sentiu, né? Ele entrou, mas acho que ele saiu atrás da Realeza lá Toalha, ah não, não é toalha também não Essa aqui é a Madonna, você quer sair por quê, Madonna? Não tirou o leite seu ainda Por que você tá querendo sair? Não pode, né, comadre? Não pode, comadre Esperar Mané butinudo tirando ele da ponte alta pra mamar na ventania Na sua mãe e na sua tia Na sua mãe e na sua tia É, mano, não pode falar nada com esse homem não Terminando da ventania Começando na ponte alta E aí É, mano, não pode falar nada com essa tia Karina Olha o creme Karina, aquela vaca que tem uma perna grossa e outra fina Tá Mais chuva pra nós Galera, não deixe de se inscrever nos canais www.youtube.vix.br Todo dia vídeo novo pra vocês Em pelo menos um dos canais Curte, comente, compartilhe E dá uma força lá pra nós Interaja com os nossos patrocinadores Todo dia vídeo novo em pelo menos um dos canais Butinudo terminou com a Ponte alta Pipoca começou na Karina Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau